Salve meus bons! Então gente, hoje a gente vai estar fazendo aí um vídeo que vocês me pediram que é o vídeo reagindo ao Instagram da Anny. Como vocês me pediram aqui na minha comunidade, vocês falaram Ah Gabriel, chega nela e olha o Instagram dela, então eu vou estar fazendo isso aí pra vocês. Se vocês quiserem, tá aí, é só você se inscrever aí no meu canal que você vai estar podendo acompanhar todo o conteúdo que eu vou postando diariamente. Então várias coisas aí que eu vou fazer no meu dia a dia, eu vou estar postando aí pra vocês. E não se esqueçam, a partir da semana que vem vão ser dois vídeos por dia, então fica ligado aí no canal. E outra coisa, como vocês me pediram aí, tá aqui cara, vocês falaram pra mim Ah, você gostou muito da unha do No, então eu fiz uma igual também, como vocês me pediram. Então eu tô gostando, eu tô amando essa unha daqui, espero que vocês tenham gostado também. Então vamos logo ver aqui, o meu Instagram é esse daqui, Gabriel Agostinho, pra quem não me segue. E tá aqui, tem várias fotinhas nice, que eu tô postando tudo sobre o meu dia a dia também. Tem belas edições hein, quem você daqui tirou a foto e editou? Quem será? Não sei quem será, mas essa daqui, cara, olha essa época de modelo, mano. Mano, minha época de modelo, véi. Mó saudade, saudade dessa época de modelo aí, cara. O corpo suado de um homem bronzeado. Cara, eu me amarrava nessa época que eu tirava foto assim, eu achava bem legal. Mas obviamente hoje em dia eu não tô mais assim, né. Então gente, outro perfil aí que também me chamou interesse. Me chamou interesse? Me chamou interesse. Foi aí que criaram, no caso, uma central de fãs aí pra mim. E eles tão sempre postando aí tudo que eu tô fazendo aí no meu canal. Então sempre que vocês quiserem ficar mais atualizado sobre os vídeos que eu tô postando, é só você entrar nesse perfil aí que vocês vão tá vendo aí tudo que eu vou tá postando no meu canal. Eles tão postando até mais do que eu. Então gente, vamo logo aqui, vamo pegar aqui o perfil logo da Anne. Vamo chegar aqui no perfil dela. Aí o perfil do Now United, que tem 4,5 milhões de seguidores. Que eu sou inscrito, eu sou um seguidor no caso aqui. E cara, eu amo. Eles tão ao vivo, inclusive, nesse momento que a gente tá gravando. Vamo dar uma olhadinha então, o que eles tão fazendo. Oh my God, eu can't believe it. Vamos ver aqui as fotos deles aqui, que cara, são sensacionais. Olha essas fotos daqui, mano. Eles só tem publicações muito massas. Nossa, nossa deusa, mano. Ela mexe. Ela mexe. Então gente, vamo aqui stalkear aqui o perfil dela. Que vocês me pediram aí pra tá reagindo também ao Instagram dela. Covid? Não, não, não. Não, não, cara. É porque eu, assim, eu meio que parei de respirar aqui agora, mas aí eu engoliu o ar direito. Pô, tá de olho na minha mulher, ela é muito gata. Olha isso. Olha essa foto, cara. Caraca, nossa. E ela curte Stranger Things? Eu curto Stranger Things. E aí, tipo, ficou muito bom, cara. Eu amo o perfil dela. Olha essa foto aqui, mano. Nossa, ela se veste muito, cara. Nossa, eu... Três? Três milhões. Ah, pensei que ela fez três anos. Eu, né? Com feto ainda. Nossa, cara, ela é muito gata. Se bem que ela tem 17 anos, hein, cara. É. 17 aninhos aí, cara. E aí? Essa é a parte complicada da situação, é. Mas caraca, olha só que mulherinha. Mas você não é tão mais velho que ela, não, cara. Você só tem 21 anos, então relaxa. Aí, uns quatro anos de diferença? Aí, tá bom. É, realmente. E nossa, olha isso, mano. Olha isso. Nossa. Ela é muito linda. Ah, ela gosta de kart também. Eu amo kart. Nossa, eu amo kart. Cara, o perfil dela... Já pilotou o kart? Pilotava quando eu era menor. Faz tempo, né? Porque, né, com 1,88m de altura é complicado. Não, ela fica complicado. Quando você era menor. Quando eu era menor, quando eu era menor. Então, gente, cara, tem muita foto sensacional aí no perfil dela. Eu fico perdido com tanta beleza, cara. Ela canta muito também e ela é muito linda. E, cara, eu vou ensinar pra vocês aqui uma dica aqui. A dica aqui do novo Mario Jr. Oi? Dica de quem? Do novo Mario Jr. Conhece o novo Mario Jr.? Não, o novo Mario Jr. não sei quem é, não, cara. É aquele do... Oi, Letícia. Eu vou ensinar pra vocês aqui que vocês têm que fazer um passo básico aqui. Quando vocês forem instalar o que é um perfil, vocês descem, 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 descem e achem fotos bacanas, assim. Tipo essa daqui com a rosa, assim, ficou bem bonita. E aí vocês vêm aqui e deixam um likezinho. E aí, às vezes, deixam só 3, né, pra dar aquela moral. Aí, tipo, porra, olha essa daqui. Nossa, 2, nossa, 3. Ela merece até 5. 4, 5. Pronto, fechou. 5. 5 curtidas. 5 pra não exagerar também. Aí a gente vem aqui, ó. Já viu? E é muita foto. E a gente pega aqui no perfil dela. Nossa. Cara, ela tem 4,4 milhões. Sendo que o Naoyunare tem 4,5 milhões. Cara, ela tem, tipo, 98%. Vê aí se os outros, é, do Naoyunare tem essa quantidade de seguidores aí. Vamos ver aqui. Mas antes disso, eu só vou mandar mensagem pra ela. Porque vai aqui, né, cara. Eu vou mandar mensagem logo aqui, porque vai que eu consigo alguma coisa, né. Nunca se sabe se ela vai me responder. E eu vou mandar o famoso Rui Letícia. Ah, meu Deus. Olha isso aqui, gente. Vai, continua digitando aí, rapaz. Rui Letícia. Porque ela é BR, né, cara. Ela vai entender. Ela vai entender o meme. BR sempre entende o meme. É sempre bom, assim. E ela é sensacional, cara. Vamos ver aqui. E vamos ver realmente. Se ela me respondeu, eu vou estar deixando aqui na descrição pra vocês. Então vamos esperar aqui. E eu vou ver aqui os outros perfis do Naoyunare, pra ver se eles realmente tem tantos seguidores igual a ela. 3,1 milhões. E ela, tipo, no... É, já é alguma coisa. Mas ela tem 4,4. É quase o Naoyunare inteiro. Essa loura aí, ó. Vamos ver ela. 2,9. Mas caraca, ela... 4,4. Ela é esculacha. Ela é esculacha demais. Então, gente, espero que vocês tenham curtido aí esse vídeo. Eu vou estar aqui confirmando pra vocês se ela me respondeu ou não. Vamos ver, né. Vamos ver qual é. Vocês me pediram, então tá aí. Vamos ver se ela vai me responder. Então valeu, rapaziada. Espero que tenham curtido. E acompanha aí que semana que vem vão ser dois vídeos por dia. Então valeu, rapaziada. Tamo junto.